...de se incriminar, quando ela dança na capa do frego Arrasta a bunda pra cima, solta na pista empoderada Padrão de beleza, quem faz é dela? Aonde ela chega, ela acaba com o... Seja na roda ou papel, solta na pista empoderada Padrão de beleza, se faz é dela Aonde ela chega, ela acaba com o... Seja na roda ou papel, postalizado Costalista, marca geral e senhor dessa turca Arrasta a bunda pra cima, arrasta a bunda vermelha Viva a bunda, arraste o baralho na rua Arrasta a bunda pra cima, arrasta a bunda pra cima Arrasta a bunda pra cima, arrasta a bunda pra cima Arrasta a bunda pra cima, o que é isso que é assim, é livre Joga para ti. Joga para ti. Joga para ti. Essa é gente. E joada. Essa é corra. Essa é boa. Ou seja, quer dizer. Essa é boa. É bacana pro juízo. Quando ela dança, ela gava com o creme Arrasta a bunda pra cima Soltando a pista, empoderada Padrão de quebrada, quem faz a terra Onde ela chega, ela gava com tudo Veja na palma ou aberta Soltando a pista, pra vestir Onde ela chega, ela gava com tudo Soltando a palma, costa as águas Costa na pista, lava geral E senhores, amigas A palma ou aberta na pista 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 Amém.